Olá pessoal, somos o Casal Sem Destino, temos alguns vídeos aí no canal, mas sempre imagens, não somos muito fãs de imagens, mas quero agradecer cada inscrito no nosso canal, somos um casal que faz dois anos que nós moramos na van, temos vários projetos ainda, não acabamos ainda a van, tem muita coisa para se fazer, nós não temos placa solar, só energia estacionária, mas uma hora a gente vai conseguir, falta pouco para ele aposentar, e queria mostrar para vocês o projeto da gente, até eu estou abismada, porque eu não sabia que ele ia ser capaz disso, mas meu marido é muito inteligente, mas ele conseguiu, que é a carretinha de levar a moto, que a gente precisava de um meio de locomoção, a gente tem a moto, mas não podia levar dentro da van, e aí eu pesquisei, pesquisei alguns amigos do YouTube, tinha alguns projetos e a gente pegamos, Bibi Estradeiro, obrigado, você é o cara, e nós fizemos o projeto, vou mostrar para vocês, peraí, eu vou mostrar para vocês, aí a moto vem aqui atrás, fizemos essa carretinha aí, hoje foi a primeira vez que a gente saímos com ela, e muito bom, ficou ótimo o projeto, e queria mostrar para vocês, né, que a gente só mostra foto, 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 e hoje, vamos ver se eu começo a ficar mais amiga das câmeras, porque eu tenho vergonha, aqui, estou fazendo uma maionezinha, que é a nossa casa, nosso banheiro, e, calma gente, aos poucos eu vou, eu vou me acostumar com as câmeras, eu tenho vergonha, muita gente que vê a gente, e hoje a gente fomos lá no encontro, lá no Pacaembu, aqui em São Paulo, e eu não imaginava que eu era tão conhecida, eu fiquei muito feliz por isso, e várias pessoas, ah, você é a Janaína, ah, você é do Casal Sem Destino, e eu fiquei muito feliz, gratidão, gente, né, a intenção do canal não é, a gente quer mostrar uma vida, uma vida diferente, né, que é viver dentro do motorhome, e, dois anos a gente está morando aqui dentro, e foi a melhor experiência da nossa vida, e, bem surpresas aí, obrigado gente!